Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais um momento Asanas e Sequências. Bem, este é o momento que nós estudamos um pouquinho os asanas, para que nós possamos usufruir ainda melhor deles. Então, a gente pega uma sequência de asanas próximos, parecidos, ou sequências pré-determinadas, como já tem lá, Surya Namaskar, Chandra Namaskar, ou ainda nós podemos estudar algumas variações de uma mesma postura. Hoje eu escolhi o cão. Por que eu escolhi o cão? Porque ele trabalha uma questão de fidelidade, de amorosidade, de comprometimento, de defesa, né? É algo muito especial. Quem nunca se apaixonou por um cãozinho? Tá? Tem pessoas que gostam mais de gatinhos, outros mais de passarinho. Eu sou daquelas que gostam de todas, todos mesmo, né? Mas a ideia é que a gente possa trabalhar, então, primeiro o amor próprio. Primeiro a nossa capacidade de defender os nossos valores e princípios, né? Primeiro essa busca pelo autoconhecimento e, neste sentido, até descansar o peso que carregamos sobre os nossos ombros. Tudo bem? Bem, já expliquei para vocês, em algumas das práticas, algumas possibilidades. Possibilidade número 1. Estamos aqui na cadeira e na cadeira segurando ou em suas rodas, ou nesta parte do apoio, né? De braços, ou ainda aqui na frente, ó. Firmemente, você faz um V com a sua coluna e sua perna. E aqui você solta a cabeça. Peitoral bem estufado, bem sendo empurrado, abdominal bem sendo empurrado contra a coxa, mas mantendo esse V com a coluna bem caprichado. A gente vai sentir um grande arundamento, desde região de cópice até cervical. Seja você andante ou cadeirante, vai ser muito bom. Beleza? Respira. Outra variação possível do cão aqui, ó. Aproveitando este móvelzinho, né? Este puf que está o Krishna, eu posso colocar as minhas mãos dessa forma e num objeto, né? Ou um puf mesmo, ou outra cadeira, ou um sofá. E posso fazer essa extensão ainda maior, ainda mais profunda, né? Então, eu empurro o baixo dentro, o abdômen contra as coxas, cotovelo para baixo, peitoral e solto a cabeça. Respira. Outra possibilidade. Aí, eu vou atrapalhar o Krishna. Krishna, vamos trocar? Você vem pra cá e vem pra lá, ó. Muito bem. Outra possibilidade que nós podemos ter é, estando na sua cadeira de rodas mesmo, como estou me colocando aqui, mas pra você poder observar melhor. Você, glúteo encostado lá, né? Cópice lombar encostado no encosto de tua cadeira. Mesma história, peitoral e abdômen projetado para a coxa, braços lá pra cima. Ó, olha primeiro pra onde foi seus braços, depois solta a cabeça. Respira. Muito bom. Olha, uma prática muito curtinha, mas muito gostosa. Você que está com um peso grande de responsabilidade dos outros, suas e mais um pouquinho com seus projetos e sonhos e quer tirar um pouquinho as cargas, né? Sobrecargas das costas, este cão feito nessas três variações, três a seis respirações em cada uma delas. Seja você andante ou cadeirante, idoso ou criança com lesões alguma, alguma coisa assim. Gente, isso é muito bom. Muito relaxante, muito prazeroso e muito maravilhoso. Experimente. E se fez as três bonitinhas, se despeça, né? Termine se despedindo e vamos em luz. Na ciência, na sabedoria de que onde há luz não há trevas e humildemente pedimos para ser essa luz, levar essa luz onde formos e compartilharmos dela com quem precisar em nossa jornada. Assim seja, onxante, paz profunda, paz profunda. E se você puder, entonha uns mantras, né? Olha lá na pastinha mantras, dá uma olhadinha, né? Faz mais algumas outras sequências, se for do seu coração. Mas só isso daqui já está valendo para dar mais disposição para o seu dia. Combinado? Então, amados, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre para os amigos, venha participar, traga suas ideias, suas sugestões, sua opinião. Isso será muito bom para o meu crescimento. Tenho muita gratidão desde já por vocês. Então, amados, a presença divina que há em mim e habita este ambiente, e a gente saúda a presença divina que eu sei que há em cada um de vocês e habita o ambiente onde vocês estiverem. Namastê, amados. Beijo grande no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, amados. Tchau, tchau, tchau.